Eu sou o Guilherme Borne. No ano de 2008, em entrevista na revista Folha do Naya, referindo-se ao artigo de Walter Benjamin, você fala em estudar Belém com um único olhar, o de quem habita a cidade e o do coraceiro. Você poderia falar mais sobre isso? Qual é o artigo em que Walter Benjamin trata dessa complementariedade dos dois olhares? Como você realizou essa experiência em Belém? Estela, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um grande prazer também responder as suas perguntas e participar desta forma de sua pesquisa sobre o pensamento de Benedito Nunes sobre a Amazônia. O artigo de Walter Benjamin sobre o olhar do coraceiro, sobre uma cidade, e do olhar do habitante, se não me engano, é um artigo sobre o flaneur em Belém. E o próprio Benjamin fez as duas experiências. Ele era da cidade de Belém, nasceu em Belém e escreveu sobre a sua cidade. O texto mais conhecido é Infância em Belém, por volta de 1900. E ele também, em outras cidades, praticou o olhar de fora, em que ele, então, era o visitante. Isso com relação a Paris e com relação a Moscou. E tem também um cruzamento de olhares, que veja a minha frase, é a partir de Belém que a gente aprende a perceber melhor Moscou. E vice-versa. Com relação ao meu estudo sobre Belém, o artigo Belém, porta de entrada da Amazônia, no livro publicado por Edna Castro, Cidades da Floresta, eu pratiquei, então, senti a necessidade de praticar esses dois olhares, um olhar de fora para dar a alguém que não conhece Belém uma ideia da topografia da cidade. Então, eu experimentei o papel do flaneur, que é um tipo que Benjamin retoma a partir da Paris do século XIX. Então, encarnei o personagem do flaneur para visitar ícones urbanos. A Cidade Velha, e aí fiz quatro recortes históricos. A Cidade Velha, o comércio, a Praça da República, e a Nova Belém, que está se construindo desde o final do século XXI. E aí, como complemento ao Olhado Corasteiro, o lugar de dentro, escolhi o romance que dá a funcionaria Belém de um dropado. Então, os dois olhares se equilibram e cada um deles fornece informações que o outro não quer. Nessa mesma entrevista, professor, você faz referência à obra A Grande Certeza de Heredas, dizendo que é um retrato do Brasil a partir de vários discursos. O discurso do poder, o discurso das pessoas unidas, do povo. O que você acha que o livro do Maranhão do Povo, de certos aspectos, pode ser um retrato da Nação Unida? E o que é isso? Olha, a gente poderia, naturalmente, fazer essa tentativa, mas talvez seja forçar a questão. Poderíamos lembrar que o sertão é também a palavra com a qual se designa o interior da Amazônia, mas vamos deixar isso para outros intérpretes. No caso de Grande Certeza de Heredas, nós temos um livro que focaliza o Planalto Central do Brasil, justamente a região que se situa entre o Sudeste e o Sul do Brasil e, por outro lado, a Amazônia, entre o litoral, também não quero esquecer o Nordeste, uma parte do sertão faz parte do Nordeste, entre o litoral, então, e o centro do Oeste. Então, esta região, o sertão, como centro geográfico do Brasil, tem também um grande precursor, que é o Euclides da Cunha, com os sertões, cuja primeira frase é justamente o Planalto Central do Brasil, de maneira que aí já é um território muito marcado pela tradição literária, Euclides e mais rosa, uma tradição em que os dois livros, esses dois retratos do Brasil, se reforçam unicamente. Mas a questão em aberto é justamente quando é que nós vamos ter um retrato da Amazônia e que seja também um retrato do Brasil. Eu soube, a recepção da obra do Auxílio de Vendê é tardia no Pará e é muito pequena no resto do país. Entretanto, durante o sertão de heredas, que é considerado por muitos como um livro difícil ou um livro hermético, teve uma recepção ampla no país logo depois de ser lançado. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem sentido a explicação de que os livros de Auxílio não têm recepção crítica, porque é a pouca divulgação das culturas da Amazônia? Bom, para responder pelo final, a Amazônia é pouco conhecida no resto do Brasil até hoje, início do século XXI. Eu ouvi em reuniões da SPPC, que foram realizadas na primeira década do século XXI, que os colegas, tanto de Guilherme quanto de Manaus, falarem, mas o resto do Brasil não conhece a Amazônia. E nós próprios ainda precisamos conhecer melhor a Amazônia. Essa é uma situação de fato. Agora, com relação à obra de Dócio de Joandir. Um dado contextual ainda é que, geograficamente falando, mas também mentalmente falando, o Brasil do sertão fica mais próximo dos centros Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, do que a Amazônia. O que é de se notar é que Dócio de Joandir não faz parte, até hoje, do tâmbulo da literatura brasileira. Talvez tenha três autores, me ocorrem, três ou quatro autores da Amazônia que tenham conseguido isso. Inglês de Sousa, o romancista que é Dócio de Joandir, o Victor, o Zé de Missinho, e dois autores mais recentes, que são Márcio Sousa e Milton Atul. Dócio de Joandir não. Há vários fatores que podem ser lembrados para explicar esta ausência de Taucio, o canone da literatura brasileira, a falta de remissão de boa parte de sua obra. Ponte do Galo, Os Habitantes, Chão dos Lobos e Ribanceira, quatro dos seus dez romances, dos dez romances do ciclo, Amazônico só tiveram uma primeira edição, a reedição de Passagem dos Inocentes, praticamente desconhecida por metade da obra. Então, o que foi reivindicada foi a outra parte, chove nos campos de Cachoeira, Marajó, Três Casas e um Rio, Belém do Grão-Pará, e, muito recentemente, há dois anos, em Primeira Manhã. Acho que agora está havendo uma, como você aponta, está havendo, no Pará, pelo menos, uma redescoberta do dorsídio. Toda a primeira década do século XXI é marcada por novas pesquisas sobre dorsídio e eu acho que esse esforço conjunto pode abrir melhor o campo. Agora, ainda, com relação a Guimarães Rosa, com Guimarães Rosa, aconteceu o que não aconteceu com outros escritores, também do restante do Brasil. Ele teve uma projeção internacional dada a vários fatores. Um romance como o Grande Setão Veridas é um fenômeno, não só na literatura brasileira, é o maior romance brasileiro do século XX, é um fenômeno também da literatura universal. E aí, apesar de a obra ser hermética, ser deliberadamente difícil, por causa justamente dessa ousadia de Guimarães Rosa investir na utopia de uma reinvenção da língua brasileira, essa ousadia foi premiada por uma recepção internacional que, por sinal, nos Estados Unidos não ocorreu como ocorreu na Europa. É também importante realçar isso. Eu creio que, dado esse esforço mais recente da crítica, que também a situação de Gaussi do Jorandir no panorama nacional e internacional vai melhorar. Professor, você deve ter li o livro Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus. Nesse livro, como você lê Benedito Nunes? Nesse livro, ele é um intérprete de Belém? Ele usa os seus conhecimentos de filosofia e de literatura para escrever sobre Belém? Sim, eu li esse livro, Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus. Sobre Manaus, escreve Newton Atunz, sobre Belém e Benedito Nunes. Aliás, ganhei esse livro de presente de Benedito e o li imediatamente. Ele me foi muito útil na elaboração do meu estudo sobre Belém como porta de entrada da Amazônia, notadamente no uso de um conceito de ícone urbano. Então, o ícone urbano aqui em Belém é o Vero Peso, é o Forte do Castelo, a Catedral da Sé, o Teatro da Paz, a Avenida Nazaré. Então, esses ícones urbanos me ajudaram a fazer essa apresentação de Belém para forasteiros quando vesti dentro da tradição...